Olá meninas, tudo bem com vocês? De volta aqui com mais um vídeo do Brechó de Quintal. Eu vou mostrar para vocês as últimas pecinhas que ficou faltando, tá bom meninas? E se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo no A Cidade É Itanhaém, São Paulo. Vamos ver o que tinha de bom por lá? E então, como vocês já sabem, primeiro eu mostro o garimpo como que estava, a quantidade de pessoas e de peças. Olha só essa montanha de peças meninas, encontrei várias peças que já mostrei para vocês e mais essas. Olha só esse casaquinho infantil, que gracinha que estava. Tinha também esse short, já é adulto, é um tamanho P, uma peça muito linda, é de uma marca bem boa, papaya. Não conhecia, mas achei uma peça muito legal. Encontrei essa peça também, que eu achei que era uma camisola, mas acabei vendo que era um body. É um body pijama. Olha que peça maravilhosa, infanto juvenil, todo de cetim, da marca Nine West. Olha que peça incrível. E essa camisa é uma camisa toda de lese, não deu para mostrar direito meninas, porque às vezes eu acho que a filmagem está boa, depois que eu chego em casa que eu vejo que não está, tá bom? Então muitas vezes eu perco algumas partes dos vídeos. Essa é uma regata da Clock House na cor abóbora. Olha que linda que estava essa blusa com esse detalhe em crochê. Muito linda mesmo. Uma peça maravilhosa que dá para usar por muito tempo. Tinha esses shorts jeans também, destroyed, estava em bom estado. Uma peça bem legal para você que gosta de um shortinho jeans. Essa peça também é maravilhosa, imita meio que um tie-dye. Olha que peça incrível meninas. E eu me arrependi de não ter pego essa blusa que está embaixo para mim, porque ela estava muito linda. Meninas, quero que vocês entendam uma coisa. Já escutei alguma reclamação aqui. Muitas vezes eu perco algumas partes dos vídeos, porque é muito rápido. Eu gravo muito rápido, porque tem muita gente lá. Às vezes nem dá tempo. Então, muitas partes dos vídeos eu acabo perdendo. Então, eu já escutei alguma reclamaçãozinha assim, que passa muito rápido. Mas é por causa da edição. Depois que eu vou ver, que ficou muito rápido, entendeu? Mas lá na hora a gente não percebe isso. Então, se tiver alguma coisa que vocês não estão gostando, vocês levem em consideração isso, tá bom? E tem algumas peças que eu mostro para vocês aqui, que alguma pessoa já pegou e eu peço para mostrar, entendeu? Porque o pessoal vai pegando, pegando. E eu tenho que garimpar, achar a peça para poder mostrar. Só que enquanto eu estou procurando, o pessoal também está procurando, entendeu? Então, vocês relevem algum erro que tiver por aí. Eu dou o meu melhor, que eu posso lá na hora, tá bom meninas? Então, espero que vocês entendam. Olha só cada blusa maravilhosa que tinha por lá. Olha esse cardigan rosa, por exemplo, que lindo que ele estava. Uma peça incrível, novinha, não tinha bolinhas. Estava em perfeito estado mesmo. Eu nem sei o que ele estava fazendo aí por um real, meninas. Mas é uma peça incrível. É a segunda peça rosa da vez. Essa pecinha também eu comprei para mim, maravilhosa. Na verdade, é uma camisola, mas ela parece um vestido. Ela tem mais cara de vestido do que de camisola. É uma graça, dá até para você usar com shortinho, uma regatinha por baixo. Ele é muito lindo. A estampa é muito delicada. Olha só quanta blusinha tinha aí de estampa floral. Tinha mais essa peça da Eringen, que era uma blusa grande. Aí eu não lembro se era um mini vestido. Essa peça também, olha, é a terceira peça rosa da vez. Muito linda mesmo essa blusa. Toda de renda no ombro. Estavam lindas as peças infantis dessa vez. Olha só essa jaqueta jeans que maravilhosa que estava. Uma graça, não é, meninas? Vocês gostaram das peças infantis? Quem está assistindo o vídeo aqui e tem filho pequeno e gosta de comprar peças infantis no brechó? Porque geralmente as peças infantis no brechó estão em perfeito estado. Porque as crianças não gastam muito, né? Porque elas perdem rápido. E a estampa dessa blusa é maravilhosa. Olha só que linda. Eu amei essa peça também. Eu adoro flores. E o que falar dessa peça, meninas? Olha só, eu achei ela com um modelo meio antigo. Mas essa eu trouxe pra mim. Ela é muito linda. Ela fica a coisa mais linda no corpo. E olha só essa regata maravilhosa da Aeropostale. Estava em perfeito estado. Em estado de nova. São marcas boas. Eu gostei também desse short todo de bandagem. Ele tem um guipir na barra ali. Todas umas franjinhas. Olha só. Era de uma marca muito boa. De muito boa qualidade a malha dele. E dessa vez consegui separar uns pares de sapato pra vocês verem. Olha só esse escarpão, meninas. Por apenas um real. Tava um pouquinho descascadinho por dentro. Mas não afeta em nada o uso. Essa peça é uma capa de almofada. Eu já encontrei várias capas de almofadas bem bonitas lá. Já tenho duas. E essa bolsa, olha só, meninas. Que legal. É uma bolsa térmica da Johnson. Pra levar mamadeira. Essas coisas. Então, dá pra usar perfeitamente ainda. Essa eu comprei pra mim. E vai ser útil pra mim pra levar um suco. Uma água. Pra quando eu for gravar, levar as minhas coisinhas dentro dela. Eu gostei bastante. E essa calça jeans também tava muito bonita. Tamanho 42. Olha a lavagem dela bem clarinha. Eu gostei bastante. E olha só que detalhe bonito que ela tem no bolso. Tinha várias bermudas lá. Vocês gostam de usar bermudas, meninas? Eu não gosto. Eu gosto mais de short mesmo. Alguém aí gosta de usar bermudas? Eu encontrei esse pedaço de tecido. Dá pra fazer uma fantasia pro carnaval. Pra quem gosta. Eu não vou. Mas tem quem gosta, né? Então, é uma boa sugestão. E achei essa peça. Ele parece com o vestido que eu mostrei no outro vídeo. Mas é uma camisola. Olha que linda. Dá a mesma padronagem do vestido. Incrível como a gente encontra peças parecidas por lá. E tava em perfeito estado, meninas. Esse é um vestido todo de algodão. Bem bonito também. Nos tons da bandeira do Brasil aí. Verde, amarelo, azul. Bem fofo. E essa peça era um vestido tomaraquicaia. Tinha esse vestido também. Que tava muito bonito. De malha. Olha que lindo que tava essa peça. Essa peça, meninas. Por apenas um real. Mas essa blusa de linha também. Na cor nude. Linda demais. E olha só. Gravei a montanha de peças. Pra vocês verem. Olha só a quantidade de roupas que tem, meninas. Muita gente já tinha revirado ali. Umas pessoas foram almoçar. Então, deu uma pausa ali. Eu aproveitei pra gravar. Olha só a quantidade. A altura das montanhas. Aí fui dar uma olhadinha nos calçados ali. Olha só que graça que tava esse calçado também. Muito lindo, né? Aí você tem que procurar o par. Esse tinha um par. Sapatilha, escarpão. Olha só que lindo. Achei o parzinho dele também. Muito fofo, né meninas? Olha só essa sandália, meninas. Que coisa mais linda. Essa meia pata. Toda com amarração e cordas. Olha que perfeição. E essa então? Essa tinha um par. Olha só com essa corda. Todo um charme. Ela é de juta. Olha que peça maravilhosa, meninas. Lindas mesmo, né? Quem aí gostou das sandálias? Tinha esse também que tava super bonito. Todo prateado. Olha que lindo. Eu amei essas peças. Olha essa peça maravilhosa da Capordarte, meninas. Mas essa não tinha o par. Eu não encontrei. Mas olha que peça maravilhosa. E olha só essa bolsa carteira maravilhosa. E se você assistiu até aqui, já se inscreve no canal. Deixa aquele seu primeiro like. E compartilha esse vídeo com as suas amigas que adoram vídeos de brechó e bazar. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E é sobre isso.